Muito bem, chegou a hora de descobrir quem pegou minha receita de vó. Estou na casa da vó, mas cadê as comidas? Estão todos pros novos inscritos, só se inscrever, viu? Eu acho que foi o pai, ele fingiu que estava dormindo, e cadê ele? Ele não veio pra casa da sogra. Ih, fiquei em casa. Claudinho, meu filho, você não usou minha receita pra se limpar, não? Tava escrito receita de vó? Sim. Ah, não foi não, foi o caderno do Cleitinho. Primeiramente... POR QUÊ? Segundamente, obrigado, agora não tem como fazer a lição de casa. Misericórdia. Clebinho, meu filho, você não usou seus poderes de invisibilidade pra pegar minha receita? Eu nem tava no vídeo, pra quê que eu vou querer receita de vó? Você não mais, e a outra vó? Mas por que ela vai querer receita de vó se ela vai ter receita da outra vó? Ó, menino, se me respeita e não usa lógica. E se for a bisavó? Como é, amigo? O que a vó é aprendiz, aprendiz sobre a mestra, e a mestra quer se vingar. Hum, certo, eu admito, eu queria o segredo de vó porque tem trilha sonora. Eu não sei se eu gosto da trilha sonora do meu segredo. Minha errada absoluta, e a sua? Pegando de bisavó. Qual que é o sentido? Quero comida de bisavó. Também quero. Também quero. Sentido nenhum, mas quero. Derrota absoluta. Ah, senta!